Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês mais uma gameplay de Bully ou Bully, eu falo sempre assim porque tem gente que me corrige, né? Mas hoje em especial a gameplay, eu vou fazer ela, né, no Bully, eu vou falar Bully, tá? Eu vou com o Jimmy até aquele parque de diversões em especial e vou mostrar todas as atrações pra vocês, beleza? Bom, antes de tudo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nada. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Bom gente, já tô aqui com o Jimmy e hoje, né, nós não iremos fazer nenhuma missão como nós fizemos na última gameplay. Se você não assistiu a primeira gameplay de Bully, 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 sei lá, vou deixar aqui no card o vídeo, beleza? Hoje a gente vai se divertir, isso! Nós iremos, né, para o parque de diversões. Então, vamos lá! Vamos ver todas as atrações e tal, e tal, e tal, beleza? Vamos lá, então! Tá, vamos lá! Ah, essa bicicleta é uma cuna! Vamos lá! 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 Conseguiu uma moto lá no parque Não sei se já dá pra eu conseguir Nossa, eu tô Tô bem, vai Vamos lá Carne pra água Vamos lá Olha lá do que que eu tô perdendo Ah, aqui do que eu faço Primeiro, vamos nesse Vamos nesse, eu tô boa ainda Antes eu era muito boa nesse jogo Vamos ver agora Como que joga Como que joga Ah, eu não sei jogar Ah, tá Tainho 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 Eu não acredito Depois a gente volta nesse Não tem mais nenhum pra cá, né? Ixi, o policial tá ali Ele vai me catar Porque eu não tô na hora Tá, vamos ver se ele vai ser que é o que eu Oi, oi Tá no Brasil O que o que ele vai falar? Se bem que eu não vou entender Porque ele tá em inglês, né? É, considere uma carreira na política Não sei se é isso Mas deve ser Que merda Oi, Americana. Oh... Mintando. Ne побeluz. Unde. Dona, pegando aí. Beleza! Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu joguei Wii, né, eu vim aqui e eu fiquei mal animada, achei mal legal, tipo, eu achava demais, sabe, eu ainda acho, mas sei lá, é a primeira vez jogando, então, acho que eu tinha uns 6 anos, então eu tava tipo, uuuh, que topster, estamos aqui agora, esquecendo de ver esse negócio, vai me ver esse negócio, legal pra ele ver com a mina, né, gangorra, acho que é esse pra mim, a gente vai na montanha russa depois, a montanha russa é legal, no play 2, quando a gente ia na montanha russa, não sei se vocês lembram, o ponto ele tremia, o ponto ele tremia demais quando a gente ia, eu mando lá, cards, acho que vai, ah, vamos, não gosto muito, mas vamos lá, vamos ver se a gente ganha, é x? tá, não usou boa não gente, então vamos lá, deixa eu ver, tchau desses, uns pedidos oi esse aí oi esse a vida não é comigo oá na mesma eu não 3, 3 rodadas Ah, não, você vai aqui, né? Ah, não, não, não Ah, não, não, não Ah, não Ah, não, não Ah, não, não Boa, ganhamos, ganhamos Olha, vou deixar isso para o final que eu acho que foi mais legal Tipo, eu também achava demais quando eu vim pela primeira vez, tá? Se você já jogou, eu tenho certeza que vocês conhecem aqui, certo? Então dá para a gente ver Vamos na montanha russa agora Será que dá para beijar alguém? Ah, não tem flor, deixa aqui Vamos, tem um pouquinho Aqui, vamos nesse Nossa, nesse eu era péssima Porque eu não tenho muita força, né? Então, vamos lá, vamos ver se agora está Eu sou muito fraca Olha Ai, Jesus, vamos de novo, vamos de novo Aí, ó Só ser perseverante Vamos de novo Aí, eu melhorei, melhorei Tá Vamos nesse Esse daqui é top Então também, vamos derrubar Ah, de primeira Não é que eles é fáceis, né? Mas, deixa eu ter Vai, vamos de novo Gente, sabe a missão que tem ali, ó Na Fun House Lá, Fun House Então, mano Eu acho a missão muito legal Sério, sério Eu sempre fiquei curiosa Para perceber o que tinha ali dentro Quando teve a missão Fiquei assim Nossa, que top Eles mostram Mas podia deixar aberto, né? Uma pena Simples game Though, you're probably too stupid to win You look like you throw like a skirt Agora, agora, foi, 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 foi Nossa, que assim, aí, que pertinência Ai, boa Vamos aqui, vamos aqui Tchutinho, gente Vamos lá Esse é o termo muito bom, não Mas Tá, a mulher acho que perde, né? Eu tenho que atirar aqui Tá Como é que atira o X? É, não errei Ai, sai Ô, mano Sou péssima, meu irmão Olha Tem hora que eu faço isso Ah, rapaz Não, não errei Não, eu quero acertar o X Olha Não sei o que vai dar É, não errei Eu vou acertar o X Então, eu vou acertar o X Sim, sim É, sim Sim, sim, sim Tá bom Não foi muito bem não Na verdade foi péssima né 105 Mas beleza Vamos na montanha russa Porque eu ainda quero ser o freq show pra vocês Oi desculpa Não te vi Eu tô me zoando É muito legal no play 2 Essa montanha russa Porque quando chega a descida O controle vibra Só que isso é só no play 2 É muito bom Porque eu acho que é muito bom Bogante, bogante Vamos lá no Freak Show Que aula quer agora? 1, 2, 3, 3, 4 A parte mais legal do parque pra mim A parte mais legal do parque pra mim Tá, welcome to the Freak Show Vem lá pra fazer um show de horror Acho que é isso Tá Uma pena como não ser colorida Porque eu chego mais Tá Tá, meu irmão Tem uma sede minha que representa também o Freak Show Que é o American Horror Story Que a minha irmã falou pra mim Então tá, então esse cara é um cara estranho, não? É Então tá, beleza Vamos na mulher, né? Gorda, feia e barbada Também é muito estranho, né? É O ruim é quando ela manda beijo ... Ela manda beijos, não sei se vocês tiram, ai quer dizer como a galinha E umas cervezas, né? Tá, o que a gente escolhe aqui nessa luta? Escolhe esse ou esse? Vamos nesse, vamos nesse Vai, vai, vai Vai ter que ir, né? Vai, gente Vai, vai, você recupera Recupera, recupera Vamos perder, vamos perder Vai Vai, bate, bate Bate Isso, isso Vai, não, tá só um pouquinho Só um pouquinho Perdemos, merda Tá, beleza O que que fala desse card? Você entende Um, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Nossa, ó Você pode ter uma necessidade com nós É oi 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 está se entendendo esse cara está se achando está se entendendo acho que é do fundo do oceano está se entendendo não sei a última sereia não sei o que significa oi meu deus tá tá vocês entenderam já né então tá beleza foi isso cal agora vamos lá na vendinha para ver se dá para comprar alguma coisa também para mostrar a venda para vocês porque vai que tem gente que não joga esse jogo eu acho difícil isso vamos lá acho que não vai dar para comprar alguma coisa legal né mas a gente tem 18 tickets que a gente compra aqui é 75 eu queria isso aqui é 75 oi 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 tem uns games ali vário né ai oi oi bom gente essa foi a gameplay de hoje né vou ficar por aqui eu espero que vocês tenham gostado muito beleza Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação para não perder nada Até o próximo vídeo Tchau